A CIDADE NO BRASIL 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 producida E fica aí, né, a minha justificativa aí, ela pegou e me colocou no WhatsApp de novo, do grupo aí, das professoradas, e então fica aí a minha desculpa para a prof, o marido dela, e para a professorada aí, que é a culpada de tudo isso, esse coronavírus, se eu pegar ele, mas, olha, guri, mas eu quero pegar ele na chinela e dar uma surra, mas encher de lá esse coronavírus, e piorou ainda são essas máscaras, a pessoa não sabe com quem tá falando, quem é, mas bate, mas que bárbaridade!